Foco, atenção, concentração, raciocínio, criatividade, movimento, tomada de decisão, planejamento. Mas onde essas coisas acontecem no cérebro? Esse é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos apresentar para vocês aqui as partes do encéfalo, os nomes. Vocês vão ver que tem nome extremamente esquisito para tratar de determinadas áreas aqui do encéfalo. Nós vamos falar de partes do cérebro, depois do cerebelo, do tronco encefálico e vamos falar das funções. Então, a partir de agora, o nosso vídeo trata do aspecto relacionado à neuroanatomia e neurofisiologia. Primeiro o aspecto neuroanatômico, nós vamos determinar as estruturas do sistema nervoso e depois nós vamos tratar do aspecto funcional. Primeiro o aspecto anatômico, vocês vão ver que já é bastante coisa. Tá legal, pessoal? Então, essa é a ideia. A partir de agora, nós vamos tratar dessa maneira. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, esse é o encéfalo. Lembra? Esse aqui tá dentro da caixa craniana, o que tá dentro da sua cabeça, né? Então, eu tenho aqui o cérebro, eu tenho o cerebelo em marrom e eu tenho o tronco encefálico aqui, tá? Isso numa vista, numa vista anterior, tá? Numa vista anterior do encéfalo. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou estudar, vocês vão estar estudando comigo aqui, a face superolateral aqui, ó. A face superolateral, que é essa face superolateral aqui, ó. Essa face aqui. O que eu consigo ver nessa face superolateral do cérebro? Então, é isso que nós vamos ver a partir de agora. Eu tenho que pegar aqui o meu óculos, porque senão eu não vou enxergar direito, né? Nós, como o tempo passa, a gente vai percebendo que vai passando, né? A nossa também, a nossa capacidade, né? De enxergar certas coisas, tá bom? Então, tá aqui, né? A nossa proposta. Nós vamos começar aqui fazendo um vídeo da face superolateral, tá vendo? Face superolateral do cérebro. Então, tá aqui o cérebro, tá? Aqui tá o cerebelo em marronzinho e aqui, ó, né? O tronco encefálico. Se eu virar na vista aqui, ó, anterior, eu tenho o cérebro na vista anterior, tá aqui a vista anterior. Eu tenho aqui o tronco encefálico na vista anterior, ó, tá vendo? O tronco encefálico. E aqui o cerebelo, tá vendo? O cerebelo, tá? Mas o que eu quero explicar pra vocês hoje é isso aqui, ó, ó. Vou tirar isso aqui e vou mostrar só o cérebro, tá bom? Os principais sulcos e giros do cérebro, ok? Bom, por que que eu tô fazendo isso? Já expliquei. A gente fala tanto de foco, atenção, concentração, fala de tomada de decisão, avaliação de aspecto moral, movimento, né? Tudo isso, caramba, será que aonde tudo isso acontece? Não é verdade? Então, pra entender direitinho, eu vou tentar fazer uma sequência. Primeiro, mostrando a estrutura anatômica, tá? Ou seja, a parte estrutural. E depois, por exemplo, eu vou poder chegar aqui e dizer aqui, ó, ó, essa é a região do lobo temporal, por exemplo, que é o giro temporal superior. Essa região aqui é responsável por tal coisa, entendeu? Essa região aqui do giro pré-central, né? Ele tem uma determinada função. O giro pós-central, outra função, entendeu? Então, quer dizer, a nossa ideia é tornar claro, né? E a hora que eu estiver falando sobre isso nos nossos vídeos, sobre atenção, foco, sobre funções cognitivas superiores, né? Sobre funções do tronco encefálico, essas coisas todas, você possa estar se lembrando. E se não, você possa usar os nossos vídeos para ter uma boa referência, tá bom? Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a face superolateral. Por que superolateral? Porque eu consigo ver partes da região superolateral, superior, né? E daqui da região lateral do cérebro, tá bom? Já aqui. Bom, aí, o que eu preciso que você entenda aqui é que o que você tá vendo aqui, ó, essas coisinhas aqui, ó, são os sulcos. Essas entradas aqui, ó, são chamadas de sulcos. Ó, esse aqui é sulco, tá vendo? Então, sulco, 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 sulco. E o que que são essas voltinhas aqui que você tá vendo aqui, ó, ó? Essas estruturas que não são os sulcos, que são, na realidade, delimitada por sulco. Vê? Eu tenho um sulco aqui e tenho um sulco aqui. Aí eu tenho uma coisa no meio, que é essa estrutura, essas voltinhas, tá vendo? Essas voltinhas são chamadas para giros, tá? Então, pra você lembrar o que é sulco e o que é giro, tá bom? Então, vamos lá, aspecto anatômico. Primeiro, o sulco que eu quero mostrar pra vocês aqui, o sulco central, que é esse sulco aqui, ó. Esse é o sulco central. Nessa face superolateral, tá aqui, ó, esse é o sulco central, tá legal? Aí, se você reparar, eu tenho o sulco central e ele acaba dividindo o que é o lobo frontal, isso é anterior, isso é posterior. Por quê? Porque aqui é o polo frontal, aqui é o polo occipital e aqui é o polo temporal. Então, assim você sabe posicionar a peça, entendendo que isso é anterior e que isso é posterior, tá legal? Em relação à face superolateral, lógico. Então, eu tenho aqui o sulco central, o sulco central, tá? Que delimita na região anterior, quem? Tudo isso aqui é o lobo frontal. Do sulco central pra trás é o lobo parietal, até que assim, mais ou menos, é o lobo parietal, ó. Aqui já é o lobo occipital. Aí você pode perguntar, peraí, professor, nessa face, então, nessa forma de ver o cérebro, na face superolateral não tem um limite que dê pra gente entender um sulco que separa o lobo parietal do lobo occipital. Não, na face superolateral não tem nenhum sulco que delimita isso, mas na face medial vai ter, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho o sulco central que delimita o lobo, que é o compartimento, porque o cérebro se divide em compartimentos chamado de lobos, tá? Então, eu tenho o compartimento frontal ou lobo frontal, eu tenho o lobo parietal, tenho o lobo occipital, aqui, lobo occipital. Aí, aqui, eu tenho um outro sulco importante que é chamado de sulco, esse sulco aqui, deixa eu passar aqui bem, aqui, ó. Esse sulco que é o sulco lateral, aqui o sulco lateral, ele acaba delimitando, separando o lobo frontal e o lobo parietal, aqui, ó, lobo parietal do lobo temporal, porque esse aqui é o lobo temporal. Quem separa o lobo temporal dos outros dois de cima, o frontal e o parietal, é o sulco lateral, tá? Então, esse aqui é o lobo temporal. Então, repetindo rapidamente, polo, que são as extremidades, polo frontal, occipital, temporal. Então, isso aqui é anterior, isso aqui é posterior. O nome desses lobos do cérebro corresponde ao nome dos ossos, tá bom? Da sua cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho o polo frontal, polo occipital, polo temporal, tá? Aí, eu tenho o sulco central, sulco central, que delimita o lobo frontal e o lobo parietal, lobo parietal, aqui, tá? Suco central aqui, lobo parietal. Aqui, o lobo occipital e aqui, o lobo, o lobo, o lobo temporal, separados pelo sulco lateral aqui, tá bom? Bom, aí, aqui tem detalhes, o que eu posso passar pra vocês. Aqui, ó, aqui tá o sulco lateral, tá vendo? O sulco lateral, ele tem uma porção, o sulco lateral tem uma porção ascendente, uma porção horizontal e uma porção posterior. Então, posterior, ascendente, horizontal. Tudo do sulco lateral, tá bom? Bom, a gente precisa entender o seguinte, que sulco delimita giro, tá? Por que eu tô falando isso? Por quê? Aqui eu tenho o sulco central, certo? Aqui eu tenho outro sulco, que é o sulco pré-central. Aqui eu tenho outro, sulco pós-central, porque tá atrás, tá vendo? Então, o sulco pré-central tá no lobo frontal, e o sulco pós-central tá no lobo parietal. Lobo parietal. Então, o que acontece? Sulco delimita giro, olha só. Entre o sulco central e o sulco pré, eu tenho o giro pré, o giro pré-central. E aqui, entre o sulco central e o sulco pós-central, eu tenho o giro pós-central, entendeu? Então, eu tenho sulco pré, giro pré, sulco central, giro pós e sulco pós-central, tá bom? Então, você vê que entre sulcos, eu tenho os giros, tá bom? Bom, tem mais, tem mais sulco e giro aqui, olha só. Aqui, eu falei pra você que era o sulco pré-central, sulco pré-central. Aí, do sulco pré-central, eu tenho saindo dois sulcos principais. Eu tenho esse sulco aqui, que é o sulco frontal superior, olha aqui, sulco frontal superior. E eu tenho um sulco frontal inferior. Lembra que sulco delimita giro? Eu tenho giro frontal inferior, giro frontal médio e um giro frontal superior. Então, giro frontal superior, giro frontal médio e um giro frontal inferior. Tá legal? Então, você vê que depois que você começa a determinar o que é frontal, o que é parietal, o que é temporal, vai ficando mais fácil de entender, tá bom? Muito bem, aí aqui, eu disse que eu tinha o sulco lateral, o sulco lateral tá aqui. Aí, eu tenho aqui, ó, sulco lateral. Aí, eu tenho, no lobo temporal, eu tenho mais dois sulcos importantes aqui, olha só. Esse sulco aqui, que é o sulco temporal superior, ó. E aqui, o sulco temporal inferior. Tá? Então, superior, inferior. Lembra, gente, que essa peça, na verdade, ela fica assim, ó. Tá? A peça é assim, é assim, né? Então, você tem um superior e inferior. Lembra que sulco delimita giro. Então, eu tenho, opa, aqui, um giro temporal superior, giro temporal superior, um giro temporal médio e um giro temporal o quê? Inferior. Então, repetindo. Sulco lateral, sulco temporal superior, sulco temporal inferior. Sulco delimita giro. Então, giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Tá legal? Bom, aí, aqui, né? Se você for um pouquinho mais pra trás, aqui tá o sulco lateral, tá vendo? O sulco lateral tá aqui. Se eu for um pouco mais pra trás, eu vejo um giro aqui, ó. Tem um giro aqui, ó. Isso aqui é chamado giro supramarginal. Giro supramarginal aqui. E um pouco mais pra trás, aqui, ó, ó. E mais pra trás do sulco supramarginal, eu tenho o giro angular. O giro angular. Tá bom? Bom, aí, é interessante aqui também. Aqui, sabe essa aqui? Não ficou legal. Deixa eu ver se esse aqui tá legal. O suco intravarietal. É, tem o suco intravarietal melhor aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Aqui, ó, desse sulco, deixa eu mostrar aqui. Aqui tá o sulco central, aqui tá o sulco pós-central de novo. Vou botar aqui, ó, sulco central e o sulco pós-central, tá vendo? Aqui tem um sulco intravarietal. Ele divide o parietal numa parte mais superior e uma parte mais inferior aqui. Tá bom? Bom, acho que pro vídeo não ficar muito longo, acho que assim tá legal. Vou parar aqui e vamos ver se tá bom de face superolateral ou se a gente vai falar mais alguma coisa. Tá legal? Então, face superolateral, as principais estruturas e tal, né? Ah, vale a pena ressaltar aqui o seguinte, gente. É o seguinte. Aqui nos giros, essa parte estrutural aqui, ó, é onde ficam as células do sistema nervoso. Porque um sulco é um espaço vazio. Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui tá vazio? Na verdade, ele não fica vazio. Passa por aqui um monte de vasos sanguíneos, por esses sulcos aqui e tal. Mas, o sulco é esse espaço. Então, ele é um espaço vazio, né? Assim, teoricamente, aqui não tem nada. Como eu disse, pode passar aqui vasos sanguíneos, artérias, veias, que vão tá irrigando, né? Tendo relação com a irrigação do nosso encéfalo, especificamente o cérebro aqui, tá? Bom, vou botar mais pra calma aqui. Bom, aí, a gente precisa entender que as células do sistema nervoso, no caso aqui do cérebro, elas ficam nessa região aqui, ó, dois giros, dos giros. Então, aqui, na real, gente, isso aqui, ó, quando você tá dissecando, por exemplo, um cadáver, que é um cadáver fresco, né? Uma peça recente, né? Então, quando você dissecar que isso aqui é cinza, isso aqui é acinzentado, tá? Mas, quando você tá dissecando, você não vê, assim, o encéfalo. Se você, ah, peraí, se eu cortar aqui os ossos da cabeça, né? Se eu cortar e abrir, eu já vejo o cérebro. Não, você não vai ver o cérebro, não vai ver isso aqui, você vai ver uma membrana que envolve, né, todo o seu sistema nervoso, incluindo o seu cérebro, todo o seu sistema nervoso central, incluindo o seu cérebro. Essa membrana são as meninges, que vocês conhecem como meninges, tá? Na realidade, são três meninges que envolvem todo o sistema nervoso central. Então, quando você abre a caixa craniana, você pegou, abriu a caixa craniana e tirou, você não vai ver diretamente o encéfalo, você vai ver uma membrana, que são as meninges. A meninge que você tá vendo, que é a mais externa, é chamada de duramater, é a meninge mais externa. Então, se você abrir a caixa craniana achando que você vai ver essas estruturas aqui, você não vai ver, não, tá? Você vai ver primeiro a meninge mais externa, que é chamada de duramater, aí abaixo da duramater tem outra meninge chamada aracnoide e abaixo da aracnoide tem outra meninge chamada pia-mater, tá bom? Só pra chamar atenção. Então, é essa estrutura aqui, ó, que vai tá cheia ali, né? Aliás, sendo formada por neurônios e células gliais, que a gente sempre comenta aqui. Tá legal, pessoal? Então, nesse primeiro momento eu disse que o vídeo, nossa, já tá com 14 minutos, mas, enfim, é um vídeo aí pra você entender um pouco da face superolateral. Você tá vendo que tem outros sulcos aqui, ó, tá vendo? Eu não falei de todos eles, eu falei só de alguns, digamos, existe alguma coisa principal no sistema nervoso? Não sei, eu acho que não. Mas, pra esse primeiro momento, a face superolateral. Aí, aqui, a gente depois pode falar de detalhes do lobo occipital, tem muita coisa legalzinha aqui. Assim como também no lobo frontal, olha só, tem um monte de coisa interessante aqui, ó, nessa região mais anterior, que é chamada de pré-frontal, tá? Bom, mas, enfim, eu acho que o primeiro propósito de falar de maneira um pouco mais simplificada, opa, deixa eu botar aqui, mais simplificada, foi atingida, tá bom, pessoal? Então, um aspecto neuroanatômico da face superolateral do cérebro, de uma maneira um pouco mais simplificada, pra quem gosta, né, de entender um pouco mais sobre o sistema nervoso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Esperem que, breve, eu vou estar fazendo um vídeo sobre a outra vista, que é a vista medial. Essa é a vista medial, né, que nós vamos estar tratando nos próximos vídeos aí. Lembra que primeiro eu vou falar dos nomes, das estruturas e depois a gente tende, se tudo correr bem, falar um pouco das funções, tá bom? Por quê? Porque eu conversei com o pessoal, eu acho legal que a pessoa, né, saiba que determinada parte, né, determinado compartimento do cérebro trabalha com certas coisas. Então, onde é que eu tomo decisão? Onde é que acontece isso? Ah, é aqui? Não, não é aqui. É em todo o cérebro? Não, não é em todo o cérebro. Vai ter um compartimento onde eu tenho neurônio e glia que vai ser responsável por isso, tá? Ah, onde é que eu vejo? Onde é que é o processamento da informação visual? Ah, tem uma região pra isso. Então, assim, tem gente que tem curiosidade e nós, como professores, né, que gostamos de fazer com que as pessoas entendam a pensar, a raciocinar. Eu acho que isso faz parte do contexto do estudo das neurociências, tá? Afinal, neurociências dependem do estudo da estrutura, né? Então, eu preciso mostrar pra você um pouco mais da neuroanatomia, tá bom? Então, face, face, opa, superolateral. Era isso, pessoal. Então, eu, se você tá gostando, gostou do nosso conteúdo, não deixe de deixar aqui o seu like, de compartilhar. Eu imagino o número de pessoas que estudam, né, a área da saúde e que precisam de vídeos como esse, né, que possam aí esclarecer alguns aspectos, né? Então, você pode compartilhar isso, você pode se inscrever no canal, porque aqui a gente tem mais de... estamos chegando perto de 700 vídeos relacionados a neurociências. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, que tem muita gente que só assiste um vídeo, mas não se inscreve no canal. Então, compartilha, deixa o seu like, tá bom? E, se quiser, também pode participar com a gente aqui nos comentários, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço.